Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada! Hoje é dia de Sneak Peek! É isso daí, eu trabalhei muito durante o dia, então vim hoje pra vocês Um pouco atrasado, mas tá valendo rapaziada pra vocês aqui no canal também Conhecerem, se você já viu, beleza? Se você não viu, tá sabendo agora, moleque! Novos níveis de defesas foram anunciados hoje, conforme aquele meu vídeo lá anterior Onde eu mencionei algumas coisas que poderiam acontecer no Clash of Clans nessa atualização E no Sneak Peek foram confirmados duas defesas que ganham novos níveis Que são Torre Inferno nível 4 e Morteiro nível 9 Ambos para o CV11, como a gente já vinha prevendo, né? Vocês viram aí que tiveram algumas confirmações de balanceamento Bateram com o que eu tinha falado também E agora a gente soube sobre essas defesas novas que ganharam novos níveis Isso daí tá me tirando a muita novidade, muita coisa bacana, cara Todo mundo vai curtir, eu tenho certeza O Clash of Clans tá sendo modificado novamente Algumas coisas novas, visuais novos também Algumas coisas, novidades bacanas de jogabilidade E uma novidade aí que a gente não sabe ainda ao certo Eu tinha dito que viria um novo quartel Dark Nível 7, eles confirmaram que teve uma... Tem um novo quartel ali, moleque Eu não sei se foi um novo estilo do quartel anterior Ou se é realmente nível 7 Pelo que tá na imagem ali, é nível 7 É o que tá falando ali, é nível 7, rapaziada E ele vem com pequenos detalhes de diferença Da que eu tinha passado anteriormente naquele outro vídeo Onde eu coloquei algumas coisas que tiveram na internet rolando Então, provavelmente teremos uma nova tropa Dark Muito provavelmente Muito provavelmente também pode ser que ela venha inspirada Não sei se é a mesma tropa, mas inspirada no Clash Royale Em algumas tropas do Clash Royale O Rock Eater, o Rock Eater, deve ser assim que se fala O Rock Eater, tá muito próximo de ser ele Na verdade, assim Muitas informações falando sobre ele Muita gente comentando sobre ele Tem um sentido ter ele também E isso daí pode acontecer ou não Mas, isso daí a gente só vai saber Provavelmente a partir de amanhã Com o segundo Sneak Peek Que pelo que eu vi lá, o Lucas do blog Clash of Clans Tracinho Dicas Mencionou que amanhã vai ser top o Sneak Peek Então, tem que ficar ligado, rapaziada Fica ligado que vale a pena Então, vamos lá E você tá vendo aqui, ó Eu peguei esse vídeo do Galadon O link dele vai estar na descrição aqui também Muito top Ele conseguiu ali a versão de desenvolvedor Ele tava testando lá Junto com o Nery Com o Lucas lá também Rapaziada que foi lá visitar Lá na Finlândia Que top, né, meu? Um puta de um sonho chegar lá Mas é isso daí Todo mundo terá seu dia aí Se Deus quiser Todos nós poderemos estar mais próximos da Supercell também Mas já é um grande de um avanço Meu brother Nery tá lá também Junto com o Lucas Muito bem representado nós fomos Então aí você vai vendo Algumas informações a respeito dessas Novidades A atuação da nova Da nova Torre Inferno Nível 4 E do novo Mortero também Nível 9 Aqui, ó Você vê que também aparece ali, ó A informação de Quartel Nível 7 Dark É isso daí Tá lá, moleque Tá lá Então isso daí Provavelmente Eu diria que Quase 100% de certeza Que acontecerá Então é isso daí Outras novidades também que aconteceram Foram gráficas Visualmente mudaram aí As defesas aéreas Mudaram o visual Pra mim ficou show de bola Eu adorei essa mudança Ficou lindo, cara Eu achei muito louco Muito louco de verdade Aqui também tivemos uma outra novidade Muito, muito bacana Que é a possibilidade Eles nos ouviram, rapaziada De ver os construtores Clicando lá em cima Num izinho Muito top Parabéns Supercell Tá melhorando Isso daí melhora bastante o jogo E é isso daí, cara Isso aí que a gente quer Funcionalidades novas E uma novidade muito Mas muito top Feitiços comuns Agora será 20 minutos Todos E Feitiço Dark Será 10 minutos Rapaziada 10 minutos Do Feitiço Dark Pra todo mundo Beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse sneak peek Amanhã tem mais Nós nos vemos por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like É nóis Fui 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 Obrigado.